A Fundação Carlos Gulbenkian tem como propósito melhorar a qualidade de vida das pessoas através da arte, da beneficência, da ciência e da educação e um dos pilares estratégicos para o fazer é a sustentabilidade e por isso tem na área de Grant Giving, mais de apoio à sociedade civil, este programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável que eu estou aqui a representar. O programa tem três eixos de trabalho, sustentabilidade, mais ligado às questões ambientais, coesão e integração social, mais focado no apoio aos grupos mais vulneráveis da população e inovação e investimento de impacto, que é um eixo mais transversal para experimentar novos modelos de financiamento, de apoio a novas competências para alimentar os objetivos de sustentabilidade e de coesão e integração social. Dentro da sustentabilidade, um dos nossos focos é a promoção de novos sistemas de produção e consumo mais sustentáveis e aqui nesta área a água é obviamente um tema muito importante e que nós decidimos trabalhar a partir de 2019. com um projeto que é o Gulbenkian Água, que teve na origem um estudo sobre o uso de água em Portugal, que é isso que eu irei apresentar hoje. Como ponto de partida para esse trabalho, nós tivemos em conta dois elementos. Por um lado, a classificação pelo World Resources Institute de Portugal, enquanto um de 26 países com risco elevado de escassez hídrica até 2040, esse risco significa que o país utiliza cerca de 40% a 80% da disponibilidade média de água anual e que, portanto, é muito vulnerável a questões como uma seca ou um aumento no consumo de água. O outro fator foi, tendo em conta este risco que existe para Portugal, então olhamos para onde é que é utilizada a água e o setor agrícola é o maior consumidor de água em Portugal, usa 75% da água, isso acontece por razões próprias, tem muito a ver com o clima mediterrâneo, que faz com que a estação mais quente do ano seja também a estação mais checa e por isso é preciso regar para compensar a falta de chuva. Mas, pronto, independentemente de serem fatores que existem, a verdade é que o setor agrícola, de facto, é o setor que usa mais água em Portugal e, portanto, achámos que queremos trabalhar a questão da água e fazê-lo com o setor agrícola. E, então, em 2019, encomendámos ao Consumer Intelligence Lab um estudo sobre o uso da água em Portugal, muito centrado no setor agrícola. Não queríamos um estudo, como já existem vários, com estatísticas sobre o setor, mas queríamos mesmo era conhecer o setor, perceber a relação que o setor tem com o uso da água, que oportunidades é que ainda existem para uma maior eficiência, que desafios também é que existem. E, portanto, este C-Lab passou mais ou menos um ano a fazer esta investigação, falou, teve grandes conversas com mais de 50 agricultores e fez inquéritos a mais de 460 agricultores e 500 consumidores. Uma das primeiras conclusões, que não é muito surpreendente, é que, de facto, os agricultores sentem essa menor disponibilidade de água. Os últimos 20 anos têm sido particularmente pouco chuvosos, especialmente em março. Acho que, então, dizer isto este ano não é surpresa para ninguém. E, obviamente, os agricultores sentem isso mais do que ninguém. E, apesar da maioria sentir isto, a situação não é homogénea. Como já foi dito, a sul do Tejo, a situação é muito mais desafiante. E isso viu-se também nas respostas, numa pergunta que fizemos aos agricultores, sobre se sentem que existe menos água. No norte, centro, 50% e sim, claramente. No Alentejo, 64% e no Algarve, 71%. Portanto, quanto mais a sul, maior o desafio. Mas, de um modo geral, os agricultores estão de acordo que há menos água disponível e põem, de facto, muito em linha também com o estudo que foi apresentado à água com uma terceira preocupação a curto prazo, depois das alterações climáticas e do preço dos produtos agrícolas. Foi muito positivo constatar que a maioria dos agricultores já utiliza sistemas de rega gota a gota, que são os mais eficientes, ainda que em formas mais ou menos avançadas. Já é uma norma no olival, lavos de fruto, frutos pequenos de baga, tomate industrial ou vinha. Mas também ainda há agricultores que, na situação oposta, do ponto de vista de eficiência, ainda usam rega por alagamento ou gravidade. 16% dos agricultores, sendo que desses, só 11% é que só utiliza mesmo essa técnica. E depois ainda há uma percentagem considerável de 35% que estão entre estes dois, do ponto de vista da eficiência, que é rega por expressão, que é muito usada ainda no milho e nas culturas hortícolas. Apesar de muitos agricultores já usarem, portanto, sistema rega gota a gota, dois terços não têm contadores de saída de água, o que significa que não mede a água que utiliza. E isto, quando falamos de eficiência, é obviamente que é um desafio, logo um primeiro desafio, que é preciso ultrapassar, que é perceber quanta água é que é utilizada. Uma explicação possível para isto é o facto de a água não representar um peso muito grande nos custos de produção. Aquilo que representa um custo para os agricultores são os adubos e fitofármacos, a mão de obra, o gás óleo. A água apareceu apenas em sétimo lugar e apenas referida por 10% dos agricultores que foram entrevistados. Também, apesar da utilização de sistemas gota a gota, ainda só uma minoria é que utiliza as formas mais avançadas de novas tecnologias, 30% que utiliza sondas de apoio à rega, 23% que utiliza estações meteorológicas e 37% utiliza programas de controle de rega. Mas daqueles que já fazem a utilização de novas tecnologias, 81% diz que não tem dúvidas nenhumas de que poupa muita água e poupa para além da água, com isso consegue poupar outros recursos. Consegue poupar energia pela otimização da rega, consegue poupar gás óleo em viagens porque passa a fazer controle à distância, poupa também fertilizantes e até tempo para outras coisas com o controle via telemóvel ou computador. Portanto, obviamente que o caminho para uma maior eficiência no uso da água no setor agrícola é feito através da tecnologia, mas a capacitação também é muito importante porque é preciso que os agricultores percebam bem as vantagens para terem vontade de fazer o investimento necessário e também que saibam utilizar a tecnologia. E por isso nós achámos importante dedicar também uma parte do estudo a perceber os agricultores, tendo definido quatro perfis de agricultores que achamos que podem ajudar a criar estratégias de mobilização adequadas a cada tipo de perfil. Foram definidos então quatro perfis, num extremo os agricultores que gerem atividade ao ano, muito condicionados pelo resultado da produção, são o maior segmento, 38%, e precisam de muito apoio de proximidade. Depois os que nós chamámos de seguidores, que tendem a investir naquilo que já têm provas dadas e que se apoiam muito nas organizações de que fazem parte na tomada de decisão. Depois os pedidos, que tendem a ter operações já mais estruturadas do que os seguidores e focadas na exportação. E depois no outro extremo, uma minoria de agricultores que inclui cenários de futuro e de sustentabilidade muito avançados no planeamento, que nós chamámos de mentores, mas que são um segmento minoritário de 3% de agricultores, mas que pode ter um papel importantíssimo na sensibilização deste tema junto de todos os outros agricultores. O estudo entra em mais detalhes sobre cada um dos perfis. Quem faça este trabalho de proximidade com agricultores acho que pode ser muito importante consultar. Eu, por uma questão de tempo, não vou entrar em mais pormenores, mas destacaria que 2 terços dos agricultores precisa mesmo de um trabalho muito de proximidade, de demonstração à escala e para uma cultura específica para que seja possível mobilizá-los para uma maior eficiência de uso de água. Nesse apoio de proximidade há um papel muito importante, como eu dizia, com os tais agricultores mentores, mas não só. Há muitas pessoas, organizações que trabalham com os agricultores, como desde logo consultores técnicos e organizações de produtores, e que a investigação revelou que são, de facto, têm muita influência sobre o que fazem os agricultores, por isso têm um papel muito importante. Nós, na fundação com este projeto que nós temos, que é o Globo Enquenágua, para responder a esta necessidade de demonstração e demonstração de proximidade, lançámos o ano passado um concurso de apoio exatamente a ações de demonstração no terreno e estamos a financiar cinco projetos, de norte a sul do país, em culturas diversas, e contamos estar no final deste ano a mostrar resultados e a ver como é que podem ser feitos estes projetos de demonstração para que tenham bons resultados e, de facto, mobilizem os agricultores. Mas, para além, enfim, é muito importante, de facto, trabalhar, é fundamental trabalhar com o setor agrícola, mas a colaboração realmente é fundamental e, portanto, temos de pensar em toda a cadeia de valor do setor agroalimentar e envolvê-los também neste desafio. O 85% dos agricultores diz que o retalho e a indústria alimentar não está ainda sensibilizada para a questão da água. Nas negociações, aquilo que interessa verdadeiramente é a qualidade, o preço e o calibre da produção e a água não é um critério, nenhuma exigência de nenhum cliente para a maior parte dos agricultores. Há um trabalho importante a fazer aqui e nós também estamos a tentar envolver neste trabalho o restante setor agroalimentar. Para além disso, os próprios, enfim, até a sociedade tem de ser envolvida, porque é um tema que interessa a todos e é importante também que se perceba o valor, não é só dizer, às vezes nós até somos mal interpretados quando falamos, dizemos que o setor agrícola é o maior utilizador de água em Portugal, como se fosse mau, porque as pessoas às vezes não estão a perceber o valor que efetivamente a água tem para a alimentação e que a alimentação tem para nós. Por isso também é muito importante envolver toda a sociedade neste debate e nós temos tentado ter também algumas ações de comunicação. Aliás, este nosso projeto, nós tivemos este estudo na origem do projeto do Brinquen Água e o que fizemos foi, depois de lançado o estudo, em 2020, reunimos uma série de stakeholders do setor agrícola, de toda a cadeia de valor, para nos ajudar a definir o conjunto de ações, o tal concurso de projetos de demonstração. E uma das coisas que falámos muito é, portanto, que era essencial comunicar o valor da água na alimentação e, portanto, temos tentado fazê-lo o ano passado em ações mais pequenas, que estivemos, por exemplo, estamos numa exposição no Pavilhão do Conhecimento sobre a Água, que tem um módulo interativo, é mais para crianças e jovens, sobre a água no setor agrícola, baseado no estudo. E lançámos também o ano passado, a propósito do Dia Mundial da Água, um pequeno vídeo com as principais conclusões deste estudo, com imagens recolhidas durante a investigação e que está muito giro. É um vídeo curto que eu iria passar rapidamente. A água é um recurso finito, fundamental para a prosperidade de qualquer território. Em Portugal, deverá haver escassez de água já nos próximos 20 anos, um risco para a produção de bens e serviços essenciais, incluindo a nossa alimentação. Dá dois ou três anos que tem sido flagrante, porque a água que nós temos armazenada não dá para fazer face às necessidades que as plantas nos exigem. A atividade agrícola baseada no regadio representa 75% do total de água utilizada no país. É a rega que compensa o calor e a falta de chuva nas estações quentes do ano. A maioria dos agricultores não mede à água que utiliza, retirá de furos, poços e barragens. A água tem, assim, uma fraca expressão nos custos da atividade. A fatura acabará por se revelar elevada no futuro. Há sempre um excesso de água de metros cúbicos a mais. É muito normal isso acontecer. Regando a olho, há sempre a tendência de, por um tempo quente, estar a regar um bocado mais. A transição para uma gestão mais eficiente da água já está a ser feita, mas há ainda um longo caminho a percorrer. Uma agricultura sustentável do ponto de vista hídrico exige a adoção de novas tecnologias de rega e gestão de água. E alguns agricultores portugueses já começaram a investir. Isto agora, de um dia para o outro, as coisas evoluem muito. E houve um dia que comecei a fazer as contas e, se calhar, a conclusão que no ano estava pago. É, no entanto, necessário que esta transformação se alargue a um maior número de agricultores. Organizações de produtores, consultores especializados e empresas do setor agroalimentar podem ter um papel decisivo nesta mudança. Portanto, eles compram para vender também. E, às vezes, causa-me alguma angústia, porque as pessoas não dão o devido valor e o esforço que é posto naquela produção e ao trabalho que aquilo teve. O futuro da produção local passa pela sua sustentabilidade. Fazer diferente e pensar a longo prazo é um desafio que competa todos. Aos agricultores, ao setor agrícola, à indústria alimentar, à grande distribuição e ao consumidor, que faz a escolha final. O estudo e uma versão resumida do estudo estão disponíveis no nosso site, para todos os interessados. Muito obrigada aos organizadores pelo convite. Obrigada a todos pela atenção. Boa tarde. Obrigada.